Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a, juntamente conosco, aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienai Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico-bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. Você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará. Você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça. Nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Deus nos abençoe nessa rica e linda e bela oportunidade dada por Deus nessa tarde. Não poderia deixar de externar o meu agradecimento. Primeiramente a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos prometido e Ele é fiel para cumprir. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha pela internet. Odete, Conceição, minha filha. Também a todos que me acompanham em Teixeira de Freitas, pastor Jaco Santeiro, apóstolo José Calcosto na cobertura. E também apóstolo Cid Crei, França e o meu amigo. Deus abençoe por todo o carinho e respeito que já conhecemos. Também pastor Moisés, Henrique Rian e também pastor Rauel Bernardino. E também faz companhia comigo, Raí, um parceiro, um amigo. Cadê o Raí? Está lá atrás, né? Está aqui também Dilson Neves, um parceiro nosso lá do campo, de São Paulo, Assembleia de Deus. Em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uso da palavra de Deus, livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Eu tenho somente um recadinho de Deus para a tua vida, a qual eu vejo que em 5 minutos é muita coisa que Deus pode fazer na tua história. Livro de 2 Samuel, no seu capítulo 4, versículo 4. Tenha uma palavra de Deus para a tua vida. Uma coisa que eu quero externar e quero deixar bem certo aqui. Irmão, oportunidade antecipa a bênção. Oportunidade antecipa a bênção. Está pegando? Oportunidade antecipa a bênção. bênção a promessa que Deus tem para tu e para a minha vida vai acontecer no tempo dele, na hora dele, no momento dele, na hora dele. Mas quando o paralítico colocou a maca pelo telhado, não era tempo dele andar, mas ele fez o tempo ser antecipado. Porque ele chamou a atenção daquele que faz milagre. Talvez a tua promessa ainda não chegou, mas você pode antecipar ela nessa oportunidade que você está tendo aqui hoje. Você pode colocar a tua maca pelo telhado aqui hoje e fazer uma diferença a qual nunca você fez. Quando você olha para um e vê que de repente um está com tubante, outro está com terno assim, outro assim. Sabe o que Deus manda eu dizer para você? Gideões, talvez, eu não sei, primeiro ano que eu venho aqui, mas tem acompanhado isso de perto. Você não entendeu? De 2016 em diante, abriu novas oportunidades para homens e mulheres de Deus estarem aqui. Não é que mudou a safra, não. É porque Deus está começando a enxergar em Mephibosete em Londebar. Está tirando da onde você menos esperava para colocar aqui. Você talvez está até espantado. Quando você vê o pastor Heuel, pega um ranielso da vida. Um homem de gravata branca, mas não é a gravata branca que colocou aquele homem para o Brasil ver não. Foi o Deus de Israel que lá em cima olhou para ele e falou, hoje é teu tempo, hoje é tua hora e não vai ser diferente na tua vida. Deus está olhando para você diferente nesta tarde. Alá, Brachara, Bandaragai. Livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. A história que eu quero nesta hora deixar um tema. Para esta mensagem. E quero que você olhe para quem está do teu lado. E cutuque ele e ela e diga, entenda. Olha dentro do olho dele e dela e diga, entenda. Todos que você talvez viu pregando sobre a história de Mephibosete. Que dentro do latim, dentro da tradução Mephibosete. Significa exterminador de vergonha. A Bíblia diz que antes dele ser Mephibosete, ele era conhecido como Isbozete. Ele era um homem que era conhecido como um homem que nasceu para vergonha. Mas a Bíblia diz que quando ele estava com 5 anos de idade. A sua ama que o cuidava, recebeu notícia que seu pai Jonathan e seu avô Saul havia morrido-se diante da guerra. E quando ela foi correr com a criança. A Bíblia diz que a criança caiu dos seus braços. E o motivo da sua queda. Foi deixar esta criança para o resto da sua vida. Com um sinal. Onde Mephibosete. Príncipe neto de rei. Era para estar dentro do reino. Mas o que marcou o seu passado. Levou ele para uma terra de esquecimento. Era propósito do inimigo. Fazer com que ele deixasse de ser príncipe. Para morar numa terra de esquecimento. Mas o propósito de Deus era um só. E mesmo que ele não tenha agora. Condição de andar. Porque Mephibosete. Quando ele entra no reino. Ninguém prega sobre isso. Ele trouxe sequelas dentro dele. Que é o que eu quero que você nesta tarde. Venha entender comigo. Foi pregado aqui por Samuel Procópio. Foi pregado por Ângelo Galvão. Foi pregado por Júnior Trovão. Foi pregado por Hernan Lopes. Foi pregado escatologia. Volta de Jesus. O tema é falado. Sobre desperta tu que dorme. Mas uma coisa que a igreja também. Tem que despertar. É que no nosso meio. Do nosso lado. Tem multidão de soldados. Multidão de mulher de Deus. Que também está ferida. Está machucada. É. Ou algo é sério. A Bíblia diz que quando. Em Mephibosete. Pastor Moisés. Ele estava dentro do palácio. Claro que não mostra. Dentro do conteúdo da mensagem. Mas eu creio que Davi. Quando senta com esse homem na mesa. Ele começa a perguntar. Como é que tu foi parar em Mephibosete. Como é que tu foi parar em Mephibosete. E ele vem e começa a chorar. Porque ele diz. Eu era para já estar aqui. A minha genealogia é de reinado. O meu avô. Ele era rei. Era já para mim estar aqui. Mas passou-se o tempo. E eu tive que ir para a terra do esquecimento. E eu imagino a lágrima descendo nos seus olhos. Porque não foi algo que ele causou. Mas foi sim. Alguém que causou na vida dele. Irmão tem algo na nossa vida. Que nós não temos culpa. Tem algo na nossa vida. Que nós somos vítima de retaliação. Nós somos vítima daquilo que passamos. Às vezes tu está do lado de alguém. E aquela pessoa erra, falha. Mas respiga no teu ministério. Respiga no meu. Mas Deus manda dizer. Que nesta hora. O Senhor manda dizer. Eu sei que tu não tem culpa. Eu vou te honrar na terra. O momento é triste. A vida de quem prega. De quem canta. Também é vida. De psicológico traumático. Tem hora que pensamos em parar. Tem hora que pensamos em desistir. Tem hora que achamos que não vai dar mais. Quem prega e depara com porta fechada. Sabe a dor que é. Tem pregador aqui querendo um minuto. Tem pregador aqui querendo dois minutos. Aí sabe o que Deus está mandando dizer. Hoje eu estou deixando você passar por esse momento. Para quando tu pegar a oportunidade. Tu abraçar. Para quando tu pegar a oportunidade. Tu dar valor. Porque nada que não tem preço. Não valoriza. Só valoriza aquilo que tem preço. Aí vem Jesus e manda te dizer. Olha. Entenda esse que está do teu lado. Muitas das vezes. A igreja quer ver nós. Como na verdade um ferro. Um super homem. Não filho. Aqui também chora. Aqui também pensa em parar. Aqui também pensa em desistir. Mas eu quero pregar nesta tarde. Para o aleijado que vai entrar para dentro do reino. Eu quero pregar para aquele que não está orando muito. Mas o mestre vem te chamar. Eu quero te chamar. Aquele que não está orando como estava. Mas o mestre está te chamando. Eu quero pregar para aquele. Que o dia pregou e não prega mais. O mestre está te chamando. Ei aleijado. Vem para cá. Hoje é tarde para tu andar. Hoje é tarde para tu andar. Hoje é tarde para tu andar. Entenda. Se a glória desse. Se a glória dele. Se o paralítico anda. Se a glória dele. Nós não somos nada. Pode incendiar o pavilhão. Pode o paralítico andar. Pode o cego enxergar. Milhões nos assistir. Mas a glória dele. Hoje tu está de pé pela misericórdia dele. Hoje tu prega que é pela misericórdia dele. Hoje tu tem o Espírito Santo pela misericórdia dele. Então entenda. Que eu e você não somos nada. Quem é ele. É ele. É ele. É ele. Só quem crê. Levanta a mão. E adora o que levanta. Adora o que exalta. É da doca. Alebrechore candarabra. Cutuca quem está do teu lado e diga. Entenda. Tu está aleijado pensando em parar. Mas o reino te espera. Lablachore bandaka. Lablachore assen. Que dessa tarde. Ei calaço. Entenda. Que aqui é o Espírito Santo. Mas dentro tem homem que chora. Dentro tem mulher que chora. Enquanto você vê pregadores. Pregando com hermência. Com poder. Entenda que muitas das vezes. Ele está precisando de um abraço. Entenda que muitas das vezes. Ele está precisando. Ah. De uma palavra. Eu estou contigo. E nesta tarde. Deus manda dizer. Entenda o homem de Deus. Entenda a mulher de Deus. Para de querer cobrar dele e dela. Entenda que ele não é nada. Ela não é nada. Eu não sou nada. Entenda que tudo é ele. Quem exalta é ele. Quem põe de pé é ele. Ei. Quem faz a ele. Só quem crê. Quem faz a ele. Levanta a mão. Adora. Um minuto para você adorar a ele. Pelo que ele é. Não pelo aquilo que ele vai fazer. Deus os abençoe. Pai, Senhor Jesus. Povo de Deus. Eu aposto Luiz Henrique. Quero fazer um convite. Para que possamos estar juntos. Em grandes congressos. Em grandes conferências de poder. Que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás. Uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas. 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar. Tremendo tudo. A glória de Deus descendo. E muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor. Você. Você que é ministro do evangelho. Você, meu irmão. Me assiste nesse momento. Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto. O nosso trabalho. Um trabalho que envolve a ação social. Onde muitas pessoas têm sido recuperadas. Do tráfico. Da bandidagem. Da droga. Do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então, venha. Venha estar conosco. Venha participar dos nossos congressos. Das nossas conferências. Venha estar conosco. E conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína. Eu fui curado de transtorno bipolar. Depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta. E fez de mim o ministro do evangelho. Para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta. A unção. O poder que desce do céu. Que cura e que transforma as pessoas. Que muda o temperamento. Que transforma no caráter. Então, venha. Você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço. Vou estar passando imagens aí. Que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço. E aguardamos você aqui. Fica na paz. A estreja vem, vem.